salve salve minha galera aqui é o professor bruno e mais uma live em que estava agendada hoje nosso tema é tá o pessoal entrando aí hoje nosso tema ele é um pouco diferente é um tema relacionado a curiosidade né tanto minha quanto de outras pessoas certamente e espero que consiga estar atendendo a todo mundo aí em relação a algumas dúvidas é hoje eu fiz o convite para uma amiga minha a professora Karen Barros para ela tá falando sobre o processo que ela tá passando né que ela tá fazendo uma pós-graduação estricto senso né fora do país eu acho que são uma uma vontade uma dúvida de muita gente eu acho que ela vai poder tá ajudando aí a todo mundo a tá esclarecendo tirando algumas dúvidas sobre o processo que é e como acontece né a saída né para poder fazer uma pós-graduação deixar a gente tá bem claro que a gente tem dois tipos de pós-graduação o meu amigo César entrou aí César Natália minha aluna também Fernanda Danúbia o pessoal aí boa noite todo mundo é peço a vocês por favor aqui embaixo tem uma setinha tem parece um aviãozinho se vocês puderem enviar isso aí para o máximo de pessoas se você enviar para cinco pessoas fala meu amigo é isso aí Augusto é o cara Aurore é se vocês puderem ver aí para o máximo de pessoas né se você enviar para cinco pessoas você já vai tá ajudando a gente a divulgar a informação concreta informação real sobre esse tema a tô vendo aqui a cara ele entrou eu vou tá chamando ela aqui agora para a gente tá conversando para ela tá passando um pouco da experiência dela sobre esse tema não sei se foi chamada eu já convidei ela aqui tá aparecendo cara hein boa noite tudo bem deixa eu ajeitar meu cabelo aqui tá na tela ajeita aí eu eu quero te pedir primeiro né é muito obrigado por ter aceito esse convite a gente conversou muito rápido aí eu fiz o convite você aceitou e as agendas meio que casaram mesmo hoje sendo uma data muito importante para você né o aniversário aí do quinto mês mês versária né da sua filha isso é uma coisa nova né para mim eu sou velho não tem esse negócio de mês versário não conheço aniversário o mês versário é uma coisa mais nova mas ela tá fazendo cinco meses né isso então eu queria te dar os parabéns aí por essa benção na sua vida por ela ter aparecido que filha sempre benção é sempre benção então vamos lá pessoal essa aí é a Karen Barros é uma amiga de algum tempo já a gente se conheceu durante a graduação então ela foi minha aluna e depois disso a gente continuou numa amizade aí pós a graduação e eu vou pedir primeiro para ela se apresentar falar um pouco sobre ela aí você fala Karen da sua formação da sua expertise o que que você faz onde você trabalha as coisas que tudo que você faz para o pessoal te conhecer e aí depois a gente entra já no nosso tema que foi proposto então agora é com você pessoal quem quiser pode botar nas perguntas que depois o Bruno vai lendo para poder fazer para mim é já pode jogando alguma coisinha aí tá ó meu nome é Karen Barros conheci vou falar um pouquinho do de como a gente se conhece aí eu apresento o resto isso aí eu já sou enfermeira há 13 anos quase 14 é enfermeira pediátrica e neonatologista eu atuava em CTI né UTI neonatal emergência complexo pediátrico e em algum momento da minha vida eu decidi ser dona de estética e aí enfermeira dona de estética não deu muito certo porque a gente tinha algumas situações que o conselho de enfermagem não liberava o enfermeiro para atuar como esteta em São Paulo era uma realidade eu fiz a minha especialização em São Paulo fiquei super animada para poder começar a atuar e o conselho do Rio de Janeiro vetou e consequentemente eu tive que fazer uma outra graduação aproveitando a minha vida de enfermagem não dizendo que eu não gosto de ser enfermeira mas eu tive que fazer biomedicina porque eu já estava no meio do caminho já era dona de estética gostava da área de atuação eu trabalhava com cirurgião plástico eu tinha um apadrinhamento na área da enfermagem por ele me proteger desse sentido de eu poder fazer a minha atuação mediante um responsável técnico então eu decidi ter uma autonomia maior e eu fui para a biomedicina para fazer a biomedicina no intuito realmente de ampliar a minha habilitação em estética não tinha outro objetivo de vida a não ser trabalhar com estética porque eu já tinha uma clínica de estética eu era só administradora da clínica fazia cursos para poder entender o que as pessoas faziam dentro do meu ambiente de trabalho até para cobrar ou avaliar um procedimento se estava sendo de forma correta e na biomedicina eu despertei para outras áreas comecei a gostar do campo da hemoterapia fiz uma pós-graduação sendo agora já biomédica e enfermeira eu fiz a enfermagem em hemoterapia e aí eu conheci o Bruno no meio do caminho um professor de toxologia é uma área também fiz uma pós-graduação em forense depois que eu comecei a biomedicina eu comecei a abrir o leque tenho cinco pós-graduações aqui no Brasil e eu decidi fazer perícia criminal em ciências forense foi o que me aproximou muito mais do Bruno a gente trocava muito a ideia em relação à parte forense como é que mesmo não sendo perito criminal civil ou federal como é que a gente poderia estar atuando nessa parte de perícia criminal e forense fora do âmbito federal e a gente viu que a parte do ensino era o que a gente tinha o link a gente poderia ensinar aí eu despertei para a hematologia forense o Bruno despertou para a química forense e a gente tinha essa troca e nesse caminho a gente fez uma amizade ele foi meu como é que fala da banca Bruno? você que foi componente da banca é, ele foi um componente da banca eu fiz esse convite a ele ele falou assim cara, eu não entendo de plasma rico em plaquetas mas ele entendia de fatores de crescimento entendia de química entendia da fisiologia do corpo eu falei Bruno, mas eu quero você na minha banca fiz um convite com um médico um endocrinologista e um outro farmacêutico químico o químico era o Bruno e um outro que era farmacêutico na parte de estética o meu professor de orientação foi o Fábio câmara que muita gente que deve estar assistindo a live conhece conhece o Fábio ele abriu portas para mim na UFRJ pela especialização de hemoterapia e aí entra o Bruno o porquê de eu ter escolhido fazer um doutorado que é fora aqui no Brasil eu comecei a fazer um mestrado era o Biotrans um mestrado que tem na Unigran Rio quem conhece a universidade tem um mestrado dentro dela que ele é grátis é uma oportunidade que você tem só que por conta de eu ser dona de estética e trabalhar todos os dias a carga horária que exigia do mestrado aqui no Brasil requer que você tenha ali ficar em laboratório fazer leituras de artigo todos os dias que você faça trabalhos para entregar tipo fez hoje de manhã a aula no fim do dia você que entregar e eu comecei a ficar muito perdida assim nossa eu não vou dar tempo eu tenho que atender eu tenho que ganhar dinheiro eu sou autônoma e então eu comecei a buscar outras formas de estudar e eu descobri através de uma universidade que ela é em BH chamada IESLA que existia um doutorado e um mestrado de verão de férias na verdade ele se chama mestrado e doutorado de férias e eles tem link com vários países não só o que eu escolhi porque o curso que eu escolhi ele tinha nesse país específico que é a Argentina eu decidi fazer o doutorado uma das perguntas provavelmente que podem ter pode fazer o mestrado tem que fazer o mestrado e obrigatoriamente depois doutorado eu perguntei isso para o Bruno porque eu não sabia e ele falou não é uma obrigatória não é obrigatório e como era algo que eu precisava para o meu estudo meu campo de atuação eu decidi fazer o doutorado porque era aquilo que eu queria na minha área de atuação ter algo para trazer algo inovador e trazer a estética científica que é o que falta aqui no Brasil eu fui através dessa instituição quem fez esse desembaraço para levar me levar a essa instituição que é na Argentina foi a IES então assim ele tem Instagram eles tem acessibilidade se vocês quiserem perguntar todo o trâmite eles vão passar tudo para vocês o próprio site da IES já tem um passo a passo da documentação que você precisa apresentar para essa universidade para ela estar levando você a qualquer outra fazer esse link com qualquer universidade não só a Argentina eu escolhi a Universidade a IUNIR que é o Instituto Universitário de Rosário é uma instituição muito famosa lá na Argentina eles são bem conservadores o ensino lá é um ensino muito diferente aqui do Brasil só que te dá liberdade de pesquisa aqui a gente precisa ter todos os dias esse compromisso lá você tem janeiro e julho que são considerados o mestrado e doutorado de férias essas duas vezes que você tem que ir ao ano justamente é o que você tira de férias se você estiver estudando ou trabalhando e você passa quase um mês lá você vai fazer 21 dias toda a carga horária que você precisava nesses seis meses até o próximo retorno lá é obrigatório você fazer três dias de espanhol até porque o espanhol nos outros provavelmente nos outros países também deve ter obrigação de falar de fazer o pré-requisito da língua que é nata e lá é o castelhano eu não fui falando espanhol eu aprendi espanhol de escola não serviu para nada porque o espanhol de lá é um espanhol nato é o castelhano então a gente de fato teve que fazer receber esse espanhol da universidade para entender que tipo de espanhol que era falado ali que é um espanhol bem diferente da Espanha que é o que a gente aprende na escola você tem todo um cronograma para cumprir você tem um quando você vai fazer o doutorado ou o mestrado a gente está falando do doutorado no meu caso você tem que ir quatro vezes nesse período de quatro anos os dois primeiros anos você tem que ir dois janeiros e dois julho e depois você tem mais dois anos para defender o seu taxerum que eles dizem lá que é o seu projeto de tese aí você tem uma banca você vai ter um orientador e dois membros da banca e você pode ter um co-orientador que no caso o Bruno é meu co-orientador aqui do Brasil e eu tenho uma orientadora que é obrigatório da universidade que é lá de Rosário deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa ah sim o meu objeto de estudo é o plasma rico em plaquetas só que eu faço o estudo dele em uma patologia feminina que é a endometriose é o motivo de eu comemorar todos os dias todos os meses o dia 11 na minha vida porque eu não fazia filho e a gente comemora quando é um milagre então assim o estudo que eu faço hoje é sobre endometriose a atuação do plasma rico em plaquetas como uma terapia para a endometriose a gente está averiguando o que vai modular o que vai aumentar o que vai diminuir o Bruno vem me orientando e me ajudando nessa busca do laboratório de tudo que eu preciso no Brasil porque o Bruno fez o doutorado dele aqui no Brasil então ele sabe todo o trâmite de laboratório plataforma Brasil e tudo mais que o comitê de ética que eu tenho que me submeter é o comitê de ética do laboratório que eu vou fazer no Brasil a pesquisa é toda feita no país de origem e ele me apresenta um projeto de tese na Argentina para mostrar onde a gente vai submeter o nosso projeto então a primeira coisa que a gente faz é apresentar para essa banca na Argentina o projeto de tese que você tem que apresentar aí você vai falar aonde vai ser apresentado em uma instituição brasileira o comitê de ética e aonde vai ser cadastrada na plataforma Brasil porque eu sou brasileira em termos de validação é importante vocês entenderem que uma vez que você faz um doutorado ou uma pós-graduação no exterior mas você quer validar porque você vai atuar no Brasil você tem que começar a abrir suas portas no Brasil publicar com pessoas no Brasil participar de congressos no Brasil tudo pertinente à sua área tanto que hoje eu dou aula de plasma rico em plaquetas e plasma gel porque é algo que me traz visibilidade me traz autoridade no meu âmbito profissional quanto mais eu falo disso no Brasil mais convites mais portas me abrem então é importante você estar sempre fazendo coisas no seu país de origem e se vinculando a instituições que tenham pesos de instituição que possam validar o seu diploma como a pós-graduação que eu fiz em hemoterapia que foi para também complementar a carga horária que eu precisava fazer fora do meu doutorado então eu peguei a carga horária de dois módulos na minha pós-graduação e apresentei na Argentina como algo que poderia agregar à minha pesquisa que é entender mais do sangue da sua composição de tudo aquilo que era pertinente de como eu vou manusear esse sangue eu precisava entender assim beleza colher sangue é fácil para quem entende de coleta mas como é que a tramitação não visa na vigilância sanitária como é que eu vou deslocar esse material biológico uma vez que tem um extravasamento ou um acidente que portaria defende o profissional que profissional é esse que está atuando então eu fui em busca dessa proteção de entender realmente o que é um emo componente o que é um emo derivado quais são as portarias o que eu morri tem a ver com isso o que é incompatibilidade sanguínea o que isso tudo interfere e isso também traz um peso para o meu profissional então acho que resumidamente até porque Karen foi importante para você até aperfeiçoar a técnica do plasma gel da produção do plasma gel que você faz para fazer parafins terapêuticos e estéticos também que você acaba fazendo alguém passou aqui uma pergunta foram duas uma colocar qual o nome da instituição que te levou para fazer o doutorado que o pessoal estava perguntando a Juliana perguntou aqui ó Iesla vou escrever aqui Iesla tá uma instituição em BH arroba Iesla vocês conseguem achar eles no Instagram ou até eles no site deles e aí a Juliana também perguntou onde você fez a pós aqui no Brasil acho que ela não deve ter pego não deve ter pego o início que você falou lá é então a última pós que tem a ver com o objeto de estudo de pesquisa foi na UFRJ se vocês quiserem também depois pode me chamar lá no direct que eu dou o nome do coordenador de lá porque é uma pós-graduação vinculada à faculdade de farmácia eles têm uma instituição uma fundação que é remunerada você paga por essa pós-graduação mas você é aluno da UFRJ então acho que também é uma oportunidade para quem quer fazer uma pós-graduação de peso no Brasil a UFRJ ainda é instituição que tem muito nome no Brasil e você consegue ter oportunidade depois de pesquisa para alguma coisa que tenha pertinência abriu minhas portas uma vez que eu fiz lá o meu próprio coordenador me linkou a duas outras pessoas que tem a ver com a minha área de pesquisa hoje que é o plasma rica em plaquetas até porque a gente tem que pensar em certificação então assim a gente tem uma diversidade enorme de pós-graduação que existem e aí a gente esbarra numa portaria que tem que estar vinculada a uma instituição de ensino a pós-graduação sempre uma portaria que criaram há algum tempo para tentar coibir vários cursos que abriam então assim de uma certa maneira ajudou de outra maneira prejudicou porque quem tem know-how para fazer um curso de pós-graduação ele acaba ficando refém de uma instituição de ensino hoje por causa de portaria e acaba tendo que se vincular então hoje é assim tem que ter uma instituição de ensino vinculada então por exemplo essa sua é uma fundação vinculada ao FRJ e a FRJ sai com toda a certificação da UFRJ exatamente e aí eu queria só fazer uma pontuação aqui em cima desse estudo que você falou que essa modalidade que você está fazendo de doutorado e mestrado que vale também da IESLA é bem diferente de como a gente tem aqui a pós-graduação estricto centro no Brasil estricto centro no Brasil ela é bem complicada porque demanda uma carga horária muito grande do aluno então eu posso falar por mim quando eu fiz o mestrado eram 750 horas se eu não me engano em dois anos e isso é muita coisa em dois anos então trabalha né Bruno é a gente acabava ficando bastante refém daquilo ali e assim a gente vai fazer porque a gente quer fazer tem que ir por amor porque até na minha época se pegar o quanto que era a bolsa de mestrado na época para agora deve ter mudado muito pouco isso que é uma coisa que eu acho que é bem complicado porque no Brasil a gente não se investe muito em ciência teve até um investimento há uns oito anos atrás assim até pesado mas a gente tem hoje a gente está entrando no limbo muito grande da ciência que está se mostrando um problema hoje estourando com essa pandemia né está em toda essa dificuldade aí porque a ciência ela anda muito devagar vai muito também da vontade do pesquisador muitos pesquisadores tiram dinheiro do próprio bolso para poder fomentar porque é bem complicado né a gente acabar fazendo ciência aqui porque o investimento ele é menor né a Juliana perguntou aqui você já vai sair mestra e doutora responde aí para ela se você fizer os dois cursos é você sai mestra e doutor né como ela optou fazer o doutorado direto né e aí tem essa possibilidade de fazer ela vai sair doutora mas eu posso cantar e fazer o mestrado mas você pode fazer um mestrado tanto na mesma área como outra você pode estar fazendo o mestrado né eu ia te perguntar como é que é essa rotina para você até porque isso deve ser uma coisa que muitas pessoas pensam em fazer e aí como você falou você é autônomo você tem a sua própria empresa você faz o seu horário e como você conseguiu flexibilizar isso dentro da sua rotina porque eu acho que isso deve ser muito o medo das pessoas em querer fazer e ficam com medo poxa mas eu vou deixar de ganhar dinheiro vai me atrapalhar e tal conta um pouco de como você passou por isso até para as pessoas começarem a pensar na possibilidade de fazer isso é então é o Bruno até fala muito sobre isso no Instagram dele né a parte de coach né é importante ter o planejamento não adianta você só querer se você não conseguir visualizar aquilo que você quer como meta e criar estratégias para chegar até lá você vai parar no meio do caminho e todo mundo tenta nos parar né a gente conversa muito nos bastidores não é só a Karen aqui rindo falando o tempo todo para vocês que está tudo muito certo tem dia que eu chego para o Bruno e falo assim Bruno não dá vontade de jogar para o alto eu não aguento hoje eu não estou aguentando calma Karen desvio o caminho vai para o outro lado a gente precisa de um mentor primeiramente é importante alguém para te direcionar é eu acho que um professor né um mentor um mestre um doutor eu tenho ele como um mentor para mim ele é importante também nesse sentido porque ele já passou então eu fico assim Bruno eu acho que não vai dar vai dar bom parece que não vai dar mas vai dar bom então quando eu decidi fazer o doutorado eu não tinha dinheiro para ir naquele momento então eu tinha que me programar em um mês porque eu mandei toda a minha documentação eu ia passar pela entrevista para ser seletivo não é uma coisa difícil mas tem uma avaliação curricular você tem que ter cursos você tem que ter o mínimo de formação possível para você ter peso para entrar até porque a instituição não vai aceitar qualquer pessoa e eu comecei a pesquisar gente eu vou ser bem sincera eu nunca tinha ido para fora do país foi algo que eu mesmo posso dizer que eu não eu não olhava para isso como uma verdade na minha vida sabe eu tinha a mente bem assim e eu não me via com essa oportunidade e a oportunidade bateu assim na minha porta e eu fui aprovada no dia de Natal foi aprovada eu falei e vai começar dia 1º de janeiro do Natal para 1º de janeiro eu tinha 5 dias né e eu comecei pensando na minha agenda assim quanto que é um botox um preenchimento o que que eu fazer né e me reinventei eu fiz uma oferta selecionei pessoas que poderiam me ajudar naquele momento e trabalhei entre Natal e Ano Novo para fazer o dinheiro imediato que era o da passagem ou de pagar o espanhol que era obrigatório lá na Argentina e pagar a empresa que leva porque a empresa ela você paga a mentalidade para a empresa do Brasil não para a empresa da Argentina que eles fazem um repasse então eu fiz esse planejamento financeiro fui com isso e falei assim bom a minha clínica vai ter que dar dinheiro para eu voltar e eu fiz uma meta para as meninas que ficaram e coloquei é isso aqui que vocês tem que vender tem que fazer esse planejamento financeiro até determinado dia por exemplo eu ia ficar 21 dias na Argentina até o 11º dia elas tinham que mandar o dinheiro para mim então eu fiz o planejamento desses dias avisei as minhas clientes remanejei clientes para o final do mês que eu pudesse atender mas que tivesse já 30% do valor para segurar a agenda e eu consegui me mandar esse dinheiro e eu descobri que lá na Argentina o dinheiro que eu levei ele era muito valorizado a moeda real na Argentina ela tem um peso porque lá o peso é muito barato e eu consegui sobreviver bem e eu descobri que é mais barato você pagar uma pós-graduação fora e estudar fora do que aqui dentro do próprio Brasil que além de você ter que pagar a instituição você ter que pagar seu deslocamento alimentação hospedagem dependendo de qual estado você vai fazer e ainda a sua pesquisa então assim além de eu ter a liberdade de de pesquisa lá na Argentina que eu escolhi o que eu iria estudar eles te dão essa oportunidade eles só pedem para você falar eu fui com uma proposta diferente eu queria fazer o plasma em plaquetas eu queria criar um pop uma padronização e eles falaram para mim isso não é tese de doutorado isso não vai contribuir para a comunidade científica então eu tive que me readaptar e fazer o plasma em plaquetas para uso terapêutico e consequentemente meus artigos que vão vir agora vão ser para fins estéticos então assim o caminho pode ser estético mas o final é terapêutico eu tenho que provar com ciência né o porquê que ele tem efetividade e lá tem esse cuidado eles têm esse carinho de te explicar como é o passo a passo de você se tornar um cientista eles fazem o beabá para você descrito mesmo você não precisa ir sabendo você vai se tornar lá eles têm esse cuidado sabe esse carinho de te transformar mesmo num cientista eles são muito inteligentes lá diferente daqui todas as teses de mestrado doutorado você tem na mão você pode olhar você vai na biblioteca e fala assim você achou lá no catálogo quero ver não precisa pedir o autor para poder você ir com ele ali porque aqui na minha instituição que eu queria ver uma tese de PRP eu não tive a oportunidade de ver eu tive que correr para a internet e pesquisar mas por que tem que ser difícil desse jeito se a gente poderia ter alguém como um parâmetro e lá tem isso a única coisa que eu acho difícil lá Bruno é você conseguir se adaptar ao método de ensino como funciona o método de ensino da Argentina você vai ter um monte de artigo você vai ler sozinho e você vem responder perguntas aí o professor é assim o primeiro módulo vou falar falamos de epidemiologia geral né ele vai trazer a história toda dos cientistas todos de manhã ele te dá artigo você tem que ler esse artigo até a hora do almoço um artigo dessa grossura aqui você tem que ler em espanhol você vai ler aquilo ali no final do dia ele vai discutir ele vai falar esse artigo ele vai fazer os links e depois do minto ele faz de manhã ele fala sobre o artigo aí ele te dá esse tempo de manhã até o almoço ele te dá um intervalo de duas horas e meia para o almoço para você ler o artigo e à tarde ele lança dez perguntas no quadro e você tem que fazer perguntas correlacionando ao artigo em grupo então você estuda sozinho o professor está ali só para abrir a sua mente né vamos supor lá na medicina como a gente conhece vários médicos na sala eles falam assim hoje a gente vai falar desse dedo então você ele vai falar para você num dia antes que esse dedo vai ser o tema você tem que estudar o dedo antes e ele só vai chegar lá e vai tacar no quadro ó o dedo tem esse tipo de divisão mas você aí vai começar a te fazer perguntas orais por que que esse dedo se redivige em três partes por que que esse dedo tem esse tipo de movimento e você tem que jogar porque você tem que estudar antes então lá funciona assim você estuda e eles ajudam você a construir seu método de seu raciocínio mas você tem que ter estudado diferente daqui do método da escola ou da universidade ou até mesmo dos projetos que eles obrigam assim o formato é esse aqui ó o formato é esse você tem que se adaptar a esse formato porque sim aí você vai fazendo aquilo ali igual um robô e depois vai na frente ah eu tô fazendo isso por causa disso você não fundamenta primeiro né você tem que mecanicamente aceitando o que o professor falou como uma verdade absoluta e depois você entende por seus meios o porquê que foi daquele jeito você corre atrás do prejuízo lá já é diferente você corre atrás do prejuízo antes e aí eles falam assim você correu atrás agora eu vou te dar a fórmula é essa aí você vai e entende então assim hoje até minha aula aqui no Brasil foi diferente porque as minhas alunas falam ela é carrasca porque eu faço o mesmo método do ensino argentino artigo perguntas pra construir e eu percebo que a pessoa aprende mesmo sabe Bruno agrega muito mais dessa forma do que você chegar e só depositar né ali no quadro e eu acho que resumindo é isso que eu falei a liberdade de pesquisar lá é muito maior do que aqui você tem liberdade pra pesquisar o que você quiser desde que seja uma ciência você vai trabalhar com suas hipóteses né tudo que é pra estudo tem que ter o lado que pode não ser e que pode ser lá eles ensinam muito isso pra gente essa hipótese pode ser falsa pode ser verdadeira e você tem que responder ela é às vezes a sua visão do que é ciência aqui no Brasil não é o que é ciência lá fora então é importante você estar se linkando a pessoas que já tenham feito esse doutorado lá fora pra você entender qual é o formato de pesquisa que você quer é eu estudo com inúmeras pessoas que são famosas aqui no Brasil não preciso ficar citando o nome de ninguém mas que são pesos vou citar alguns que eu acho que não compromete Fernanda Figueiredo Gabriela Silveira Lorena que são pessoas da estética tem dentistas famosos a Priscila Siqueira todas essas pessoas Gabriel Magalhães Rafael que é de São Paulo pessoas que são famosas elas fazem o doutorado lá por conta dessa liberdade de pesquisa e a gente querendo trazer a estética como uma ciência pro Brasil que é o que a gente tá pretendendo trazer que no Brasil não existe doutorado em estética e lá também é um doutorado em ciências médicas mas que a gente pode estar agregando e apresentando a eles eles não conheciam a biomedicina não existe biomédico sabia disso Bruno? só existe bioquímico eles não entendiam o que que era a biomedicina nós que tivemos que falar pra ele desenhar o que que é biomedicina o que que o biomédico faz eles não sabiam que o biomédico atuava na estética fazia botox lá pra eles seriam os médicos e os enfermeiros que faziam e a gente teve que trazer esse formato e eles gostaram muito do pessoal da parte estética e mostrando que pode ter ciência sim na estética é falo hoje da estética porque é a minha área de atuação e eu fiquei muito feliz é uma escolha que eu não me arrependo de ter feito todas as vezes que me perguntam como assim tá fazendo o que na Argentina a primeira pergunta eu fiz até um pôster no meu facebook com uma plaquinha escrita a palavra doutorado mas a pergunta era assim porque tudo que eu recebi foi dessa forma por isso que eu digo que o caminho é difícil oi como assim acabou de se formar e tá na Argentina fazendo doutorado por que eu não tenho capacidade de ir e eu fiz um textão sabe eu vou até postar hoje pra poder vocês lerem lá o texto que eu fiz porque ninguém conhece o caminho né eu sou 15 anos enfermeira então eu não comecei ontem eu já queria ir pra IUNI há 5 anos atrás e eu não tinha oportunidade porque eu trabalhava muito e hoje por essa liberdade da autonomia eu pude me planejar pra ir então assim é estudo vê um pouquinho mais dos nossos bastidores né Bruno do que como o professor chegou até lá pode chegar até a gente a gente é acessível a ensinar o trajeto ninguém tá aqui pra ter pra guardar pra si não seria professor se a gente fizesse isso é eu acho muito válido a gente traçar caminhos porque a gente vai ter discípulos e é é isso hoje que eu busco e o Bruno deixou um pedacinho dele em mim e aí a gente foi e hoje nós somos amigos mas ele continua sendo meu professor porque eu continuo aprendendo e essa humildade a gente tem que continuar né Bruno sim esse ponto que você tocou agora no final vou fazer algumas considerações que você falou a gente tem um modelo no Brasil ainda que tá em modificação a gente tem metodologias ativas de ensino de tentar colocar o aluno como protagonista que é um pouco disso que você vive lá o aluno ele é protagonista o professor é mais um é o mestrado de uma parceira minha é essa que acontece com esse método isso porque o aluno na verdade ele é o protagonista o professor ele tá como um facilitador isso eu sempre falo todo primeiro dia de aula eu sempre falo isso o professor não tá ali como o idealizador da verdade o dono da verdade não ele tá ali como um facilitador e o que eu falo pra todo mundo sempre é que o professor a diferença do professor pro aluno é que ele leu primeiro o professor leu antes e ele tem a vivência daquilo um pouco mais de tempo então a diferença do professor e do aluno é o tempo é o tempo e aí por isso que o professor ele pode vir com um pouco mais de propriedade pra abordar aquele assunto e ele tem que tentar chegar no aluno e trazer aquilo como um facilitador e aí hoje a gente tem em diversas instituições de ensino eu posso até citar na Unigran Rio que a gente usa muito essas metodologias ativas porém pra muita gente ainda é um pouco estranho por isso mesmo que você falou que a gente vem de um ensino muito tradicional daquele o professor vai lá no quadro no plá 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 rebenta de matéria e o aluno que se vira aí depois pra tentar pegar alguma coisa então a gente já tá nessa modificação há algum tempo né lá na universidade a gente já tá aplicando um pouco disso o aluno é um pouco mais protagonista de tudo né e a inserção aí de artigos científicos né por exemplo semana retrasada teve apresentação de artigo do pessoal da biomedicina de toxicologia e foi bem legal porque a gente não tá no contato presencial a gente tá utilizando a web conferência mas todo mundo abraçou e as apresentações foram sensacionais o pessoal se dedicou né e correu atrás ali muitos trouxeram mais do que o artigo tava mostrando ou seja o aluno procurou ele correu atrás daquele assunto pra abordar de uma maneira mais completa pra trazer mais informação então ele veio pensando nele e no colega ali que estaria assistindo então é isso tá em modificação como é que foi um pouco do que eu passei né teve um pouco dessas duas coisas né eu tive muito da parte tradicional no blá 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 falando e tal e tive muito dessa parte diferente por exemplo teve disciplinas que eram artigos semanais então a gente tinha que ler e aí toda semana um grupo lá uma dupla ou uma pessoa apresentar o artigo e no final tinham perguntas do artigo não só pra quem apresentou mas pra todo mundo porque se eu fizesse só pra pessoa que apresentou só ela ia responder e aí a intenção era que todo mundo leia o artigo então assim isso foi uma coisa que aconteceu comigo também mesmo que há muito tempo atrás alguns professores já tinham essa ideia de tentar colocar o aluno como protagonista que eu acho que é importante você colocar o aluno na frente ali e ele ser o dono da instrução de passar a informação e ele se sentir propriedade também disso isso é uma coisa que é importante porque eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo ontem hoje eu não dei aula mas ontem eu dei aula e aí no final da aula uma aluna veio pra conversar comigo e ela falando assim professor vou me informar e eu acho que eu não sei nada aí eu falei pra ela assim olha só essa sensação ela é normal todo mundo sente isso porque você passou lá por foi uma aluna de biomedicina quatro anos de graduação você aprendeu uma carga enorme de conteúdo e quando você chega no mercado de trabalho você vai trabalhar em uma área e aí muitas das coisas que você tem que lembrar isso é lá do início então a gente foi conversando foi uma conversa muito boa e eu vou chegar agora nesse ponto final aí que ela falou assim poxa quando eu botei que eu ia me formar lá e veio uma pessoa e falou é você vai se formar e tal então quero deixar bem claro pra todo mundo é uma coisa que eu venho aperfeiçoando ao longo do tempo né e pra algumas pessoas eu jogo isso já falei com a Karen várias vezes né e ela vai aprendendo a cada dia que assim muitas pessoas vão falar pra vocês muita coisa se atentem a dois pontos o primeiro ponto o veneno só faz efeito se você beber então a pessoa vai falar se você receber aquilo aquilo vai impactar em você mas se você não receber aquilo aquilo não impacta são só palavras que vão ser jogadas ao vento aí ela até comentou assim você conseguiu chegar onde eu não cheguei a pessoa falou pra ela e aí eu perguntei você falou o que a ela ah eu fiquei com raiva eu falei cara você matava a pessoa com uma frase poxa mas eu acho que você também é capaz acabou a pessoa ia ficar sem palavras porque você não deixou aquilo afetar então esse é um ponto que é muito importante na trilha da vida que a gente vai escolher a Karen se organizou toda pra poder chegar olha o Wallace tá melhor né o Wallace isso aí força a trilha que a gente gera na nossa vida é uma trilha que ela é complicada não é um caminho que vai ser fácil eu falo pros alunos de primeiro período eu tô dando aula primeiro período eu falo pra eles não é fácil mas vocês tem que se dedicar mas no final vale a pena e aí ontem eu conversando com essa menina eu falei cara você bebeu o veneno o veneno só é veneno se você beber se ele estiver no frasco ele é só um veneno no frasco então a gente tem que tomar muito cuidado com isso filtrar muito do que as pessoas falam tem aquelas três peneirinhas que falam muito né isso a gente tem que peneirar muito do que as coisas chegam e tem uma outra citação que eu vou fazer aqui que eu comentei com ela ontem e ela assim até começou a pensar um pouco diferente eu falei o seguinte a trilha quem está fazendo é você não é a trilha da pessoa então o caminho é o seu não é o da pessoa então deixa ela falar ela pode falar do caminho que ela está traçando o seu caminho você vai traçar e aí você vai fechar os seus olhos e observar aquilo que você quer se você quer fazer o doutorado lá fora você vai fazer o doutorado lá fora mas você vai criar caminhos para alcançar aquilo se você quer fazer e isso são as metas em curto médio e longo prazo lembra que eu falava isso para você sempre curto médio e longo prazo a gente tem um caminho a traçar nossa vida ela é assim e vai ter a todo momento curvas que nos tiram daquela reta então você tem que ter discernimento manter-se o foco ficar ali concentrado naquilo que você vai tomar muita pancada mas você vai seguir em frente e isso vai fazer você forte aí ela até ontem me agradeceu muito eu fiquei uma hora falando com ela além do tempo da aula e assim eu acho que mexeu então eu acho que a gente como professor a gente está ali obviamente para passar o conteúdo para facilitar de alguma maneira mas a gente tem que de alguma maneira influenciar naquele aluno é o que você falou agora no final isso a gente tem que deixar um pouquinho ali para o aluno para que ele consiga observar que caramba aquilo que ele falou tem alguma algum fundamento porque a gente já passou por isso então a sua experiência de anos como enfermeira para alguém hoje que está fazendo uma graduação pela primeira vez você já passou por uma fez a sua segunda às vezes uma ideia que você joga ali a pessoa já pega diferente então quem tiver realmente o interesse de fazer alguma pós-graduação fora do Brasil vai fazer vai fazer se vocês quiserem vocês vão fazer vocês são capazes de fazer tudo o que vocês quiserem só depende de uma coisa de você mesmo então a gente precisa focar correr atrás e que a gente vai conquistar essa modalidade que a Karen encontrou foi a modalidade que enquadrou para ela a modalidade que a gente tinha foi o seu perfil talvez para outra pessoa não sirva mas você vai achar a modalidade como ela é tradicionalmente porque esse mestrado e doutorado dessa maneira de verão ali não é fácil não é fácil porque aquele um mês que você fica ele é pancado isso é o dia inteiro você estudando porque vai compensar os outros cinco que você acabou não ficando direto então também é difícil não é fácil todo mundo deve estar pensando do jeito que você falou isso ah é um mês só então é mole vou tirar de letra isso você fica para aquilo então é isso é estudar de manhã de tarde de noite poucos momentos ali de distração de lazer tem um momento de lazer vai ter um momento de lazer é o dia de prova o dia de prova eles liberam e aí a gente faz o passeio aí é a foto que todo a gente visita cinco pontos para dizer que foi vários dias correndo para poder isso aí então assim é uma modalidade que é interessante é diferente do tradicional mas não é fácil não é fácil exige também dedicação exige exige bastante estudo busca como tudo a gente tem na ciência a gente precisa buscar não sei se passou alguma pergunta enquanto eu estava falando ali acho que não eu acho que não só agregando um pouco mais quando eu botei que eu estava na Argentina para um doutorado e eu recebi 20 mensagens no privado falando sobre motivação para finalizar oi como assim ué você nem pegou teu diploma e está na Argentina fazendo doutorado ninguém conhecia minha história de vida há 15 anos eu tenho um diploma então assim quem era a Karen antes do doutorado na Argentina não era ninguém ninguém me olhava na sala de aula vamos botar dessa forma a Karen foi fazer um doutorado hoje a Karen é alguém e eu hoje recebo muitas pessoas que estudaram comigo me pedindo consultoria e assim eu não era ninguém eu era excluída até dos trabalhos porque era uma pessoa que chegava na sala de aula assim Bruno eu tenho que sair porque deu ruim lá na clínica eu ficava 5 minutos às vezes na aula eu tinha que ir embora porque tinha acontecido alguma coisa o Fábio brigava comigo por causa do celular falei Fábio eu estou trabalhando eu estou em aula trabalhando gente eu fiz uma faculdade trabalhando o tempo todo no celular direcionando você vai fazer assim você vai botar o creme assim você vai aplicar assim ensinando e assim o ouvido aqui o gravador aqui o ouvido aqui eu escrevendo e falando aqui no celular e o ouvido lá eu tive que criar métodos para poder eu não saia aprovada nas matérias e quando eu recebi esse privado eu fiquei muito triste porque assim nossa ninguém nunca ninguém tinha despertado e essas pessoas começaram a me seguir no Instagram e descobriram que eu era enfermeira e que eu já tinha dado aula há 10 anos no Senac eu era docente no Senac há 10 anos ninguém sabia eu não fiquei na faculdade contando assim ó sabia que eu já sou isso ninguém sabia que eu era formada eu cheguei ali como aluna humilde como todo mundo para estudar porque eu não queria que contaminasse as pessoas ah elas já sabem anatomia elas já sabem fisiologia elas já sabem alguma coisa não eu estou aprendendo como todo mundo eu quero que que eu não seja diferente de ninguém e foram algumas pessoas vieram depois mas falaram assim Karen força parabéns que você conseguiu chegar até lá a Juliana é uma que falou para mim assim Karen admiro muito você porque você foi lá e fez você com medo você foi o meu TCC não foi fácil todo mundo que me acompanhou sabe um pouco da minha história na faculdade foi bem diferente um enfermeiro fazer biomedicina também é um tema para uma live porque a gente recebe preconceito quando você já tem uma graduação e você entra numa graduação onde tem um monte de gente novinha quando você estuda num turno que tem a garotada de 18 anos eu já tenho 30 na época que eu comecei hoje eu tenho 34 eles não me aceitavam muito bem a gente tem que se reinventar eu não entendo de ciência dessas coisas da internet como hoje faço para vocês a gente tem que se reinventar entender quais são as ferramentas que se utilizam para mim não é fácil porque eu não tive isso nessa metodologia não era a que eu aprendi na minha faculdade o TCC hoje tem outro formato eu tive que entender qual era o formato que se fazia então foi muito difícil para mim eu tive que estudar em dobro porque o novinho vai ali assimilar as sinapses estão bem mais ativas do que a minha eu tive que estudar nos bastidores e aprender na faculdade também então assim hoje eu me sinto vitoriosa eu olho realmente para o meu caminho as vezes quando eu converso com o Bruno e falo assim nos bastidores Bruno caramba uma pessoa apertou um pouquinho um aluno meu é chato isso essa perseguição Karen olha para frente olha para frente ele fala o tempo todo isso é verdade vamos olhar para frente se eles estão pedindo 10 mais 1 a gente vai fazer o 11 porque 9 mais 1 eles não estão querendo então é isso que eu estou fazendo hoje é isso a gente tem que se reinventar a cada dia a gente faz alguma coisa diferente a cada dia a gente é uma pessoa diferente a gente tem uma oportunidade de todo dia acordar e mudar e isso só depende da gente e isso é uma coisa que eu tento passar para todo mundo eu converso com muita gente eu tento fazer uma modalidade de aula também diferente de como eu tive eu tive né muitos professores muito bons mesmo mas a modalidade de ensino não era como é agora então hoje a gente tem um aluno como protagonista a proximidade com o aluno então isso tudo ela é acaba ajudando e atrapalhando né porque muitos alunos acabam achando assim ah o professor é meu colega e não é a gente tem que a familiaridade atrapalha um pouco isso atrapalha mas ajuda porque você consegue muitas das vezes até sentir o cara no olhar ali numa maneira do que ele está você consegue perceber o que está acontecendo com ele e aí você chama ele para perto de você e tenta lapidar e ajudar aquele aluno porque eu vejo hoje o professor não como o professor como era tradicionalmente ele tem que ser um educador então ele tem que passar ali também um pouco sobre história de vida conversar com o aluno tentar ajudar de alguma maneira eu pelo menos tento fazer isso eu sei que você também faz isso e todo dia eu aprendo eu aprendo todo dia com os meus alunos tem coisas que os alunos falam eu falo caraca eu não parei para pensar nisso e aí eu vou e absorvo aquilo é uma troca é mútuo a gente vive em simbiose todo mundo ali um junto com o outro todo mundo um absorvendo um pouco do outro para poder chegar em coisas maiores Karen eu acho que você já passou o seu recado eu queria deixar o meu agradecimento muito grande para você por você ter disponibilizado um pouquinho desse tempo do mês versário da sua lindona para poder falar com o pessoal eu acho que quem viu tenha gostado a Karen é uma pessoa que está sempre disponível a passar informação e conversar quem quiser por favor procurem-a no Instagram o Instagram dela é doutora underline Karen Barros é isso? arroba doutora Karen Barros vocês vão achar ela ela vai escrever aqui embaixo quem estiver assistindo mas é doutora D-R-A underline Karen com K Barros não é isso? isso esse mesmo então vocês podem estar mandando mensagens para ela à vontade eu estou falando Karen porque eu vou pegar esse vídeo e vou botar no YouTube então quem vê não tem escrito é não tem isso não vai ficar salvo ali né o que está escrito só quem está assistindo mas de qualquer maneira quem tiver alguma dúvida fala comigo me dá o contato da Karen eu vou e passo o contato da Karen não tem problema nenhum ela está sempre aí disponível para estar conversando com todo mundo Karen é isso você despede aí do pessoal bom feriado para vocês finalzinho do feriado aí é pessoal então ó esse vídeo eu vou baixar ele eu vou colocar no YouTube meu canal no YouTube é Prof Bruno Lemos Cons que é o meu nome então quem quiser pode acessar lá tem essa vai estar essa live vai estar outras lives estou tentando botar algum conteúdo também legal sobre a área e sábado tem outra live conversei com o professor Túlio Túlio Quieto professor de imunologia lá da Unigran Rio e ele vai fazer uma live para falar sobre imunologia na Covid imunologia do Sars-CoV então ele vai vir com muita informação legal quem puder assista sábado 19 horas eu e o professor Túlio Quieto falando um pouco mais do Covid hoje foi uma live um pouco diferente porque eu achei interessante esse tema eu achei que era importante e você está passando por isso e não tinha alguém melhor para falar sobre esse tema do que você que está passando por isso e os alunos também todo mundo que queira fazer se sinta aí um pouco mais empoderado e eu posso e eu vou fazer aproveitar a quarentena para pesquisar isso corre atrás aí da Yesla Yesla não é isso? falei certo? Yesla isso da Yesla que tem uma parceria aí vocês possam estar fazendo isso fora do país uma pós-graduação Karen beijo fica com Deus conta comigo e pessoal até a próxima até sábado um grande abraço a todos aí tchau tchau tchau